Item 16, processo 48.500, 65.29, 27.15. Recurso administrativo interposto pela empresa Companhia Hidroelétrica de São Francisco em face do AI-1011 de 2011, de 2012, lavrado pela SFG em decorrência da prestação inadequada do serviço público de energia elétrica. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Acho que é 2011 mesmo, Fernando. Em 22 de 2012, a SFG realizou fiscalização na Chester. Então, a ação foi emitida do TN, que encaminhou o relatório de fiscalização, e descrevia 8 não conformidades e 5 determinações, todas relativas ao desligamento ocorrido dia 4 de 2 de 2011, na subestação da UHF Luiz Gonzaga, que culminou com o colapso no abastecimento das cargas, que é 8.884 MW, da região Nordeste. Em 24 de 5, a empresa apresentou suas justificativas contra o descrito no relatório de fiscalização. Em 2 de 8, a SFG emitiu o AI, com multa no valor de mais de R$ 7,8 milhões, enquadrando a infração no inciso 14 do artigo 6 da 63 de 2004. Em 19 de 8, a CHESF apresentou recurso, onde argumentou que o AI deve ser anulado em virtude do descumprimento do prazo previsto do artigo 20 da Resolução 63, o princípio da dificuldade aliado aos princípios da legalidade e segurança jurídica não teriam sido observados pela SFG na aplicação da multa, o colapso de tensão em frequência ocorreu devido às condições extremas e instáveis nas quais o sistema ilhado estava operando, a indisponibilidade de dados de oscilografia não configura não conformidade, a falta do processo de auto-reestabelecimento das unidades geradoras da UHS Xinguó pode ser considerado como evento isolado, os serviços de auto-reestabelecimento da UHS São Luís Palafonte estão sendo providenciados, a ausência de identificação das sanções irrecorríveis nos últimos 4 anos viola os princípios da ampla defesa do contraditório, e 8, a penalidade de multa deve ser convertida em advertência no termo do artigo 8º da 6ª de 2004, e o valor da sanção pecuniária deve ser reduzido em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A SFG emitiu em 16 de 11, requerimento de distribuição de processo, que é com o tempo do espaço mantendo na íntegra a decisão contida no AI. O processo foi a mim distribuído em 21 de 11 de 2011 e em 29 do mesmo mês, por meio de minha assessoria, solicitei à Procuradoria a análise do processo, que foi feita em 22 de 2 de 2012 pelo parecer 86. Em 7 de 3 de 2012, por meio de minha assessoria, solicitei à SFG, por orientação da Procuradoria, que fosse notificada recorrendo sobre as penalidades aplicadas nos últimos 4 anos, que foi feita pelo ofício 252, de 13 de 3. Em 3 de 2, o processo retornou da SFG, 3 de 12. É o relatório. Procuradoria. Esse caso foi examinado pela Procuradoria por meio do parecer 86 de 2013. Esses argumentos, muitos deles são recorrentes e a NEL sempre os afasta. No caso da não conformidade aqui, ela restou enquadrada e caracterizada no inciso 14 do artigo 6º. A argumentação que foi colocada pelo agente não foi suficiente para afastar a ocorrência da penalidade, mas apenas dizendo que foi um fato isolado, ou que as determinações estão sendo cumpridas, o que não elide a responsabilidade nem afasta a multa. Também a Procuradoria não acolheu a necessidade de conversão da multa em advertência, nem a necessidade de redução da penalidade aplicada. Entendeu que a dosimetria estava bem caracterizada e bem motivada. O que a Procuradoria acolheu da argumentação do agente foi a necessidade de identificação com as soluções irrecorríveis nos últimos 4 anos. Isso, na verdade, só apareceu no momento do juízo de retratação por parte da área, em que ela identificou quais eram esses itens, essas sanções irrecorríveis. A Procuradoria entendeu que isso violou efetivamente os princípios da ampla defesa contraditória. recomendou que fosse aberto o prazo de 10 dias para que a parte se manifestasse especificamente em relação a essa motivação. Essa recomendação foi acolhida pelo relator, a parte se manifestou e, portanto, suprida essa deficiência de instrução, a Procuradoria opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso. A SFG descreveu das seguintes formas não conformidades em que foram mantidas as penalidades. Constatou que houve desligamento automático intervido às unidades geradoras da UHA Xinguó e Paulo Afonso durante a ocorrência do dia 4 de 2, descumprindo o parágrafo 1º e 2º do artigo 6º da Lei nº 89795. Foi constatado que a UHA Xinguó não dispunha de dados de oscilografia para atestar os níveis de tensão e frequência observados de suas unidades geradoras durante a perturbação, que acarretaram a perda de seus serviços auxiliares, falha no processo de auto-restabelecimento das unidades geradoras da UHA Xinguó no processo de recomposição do sistema nordeste, e as UHA Rui Gonzaga e Paulo Afonso 4 não dispunham de recurso de auto-restabelecimento e alta confiabilidade, em desacordo com a recomendação emitida pela ONS. De início, a CHES pleteia a anulidade do auto-inflação por inobservância do prazo estabelecido no artigo 20 da Resolução 63 de 2004, e não 2000. Isso já é um fato quase que corriqueiro de algumas empresas, mas a Procuradoria já tem outros pareceres, além disso que isso é um prazo impróprio, portanto não preciso entrar em muitos detalhes. Não prospera também a alegação da CHES de inobservância dos princípios da ilegalidade de segurança jurídica, uma vez que a ativificação da conduta da atual dá o tipo de infração prevista em normas pedidas pela ANEL. Com relação a N5, a CHES alegou que o desligamento das unidades geradoras foi correto, considerando as condições de operação do sistema. De acordo com a SFG, o sistema de proteção de uma usina devem priorizar a manutenção de seus serviços auxiliares, sem os quais os equipamentos da planta deixam de funcionar. Desse modo, notas que a usina apresentou atuação inesperada e indevida, incompatível com o que se define por auto-restabelecimento de alta confiabilidade. Quanto a N6, a empresa argumentou que a indisponibilidade de dados de oscilografia não configura ou não conformidade, dado que determina o item 77 do submódulo 36 dos procedimentos de rede. Segundo as informações da SFG, os dados de oscilografia apresentados pela CHES registraram eventos após a saída das unidades geradoras, com perda de serviço auxiliar. Salienta-se que as unidades geradoras deveriam ter um sistema para registro de perturbações anteriormente ao acontecimento e não somente após as perturbações, o que comprometeu demasiadamente as análises. Se refere à N7, a CHES afirmou que a falha no processo de auto-restabelecimento das unidades geradoras de Xinguó pode ser considerada como um evento isolado. Ocorre que, de acordo com o relatório de análise de perturbação do ONS, foram agendados quatro testes do auto-restabelecimento da usina durante o ano 2010, todos eles com resultados insatisfatórios. Ademais, segundo a testa, aí a correspondência da CHES, não foi a primeira vez que a usina apresentou esse tipo de atuação. Assim, não foi um evento isolado. Com relação à N8, a CHES defendeu que o serviço de auto-restabelecimento para o UHL São Luiz Gonzaga e Paulo Afonso IV estava sendo providenciado. Entretanto, a SFG assaltou que o ONS já havia recomendado que fosse implantado o recurso de auto-restabelecimento em fevereiro de 2009. No dia 4 de 2 de 2011, quando ocorreu o blackout, os danos teriam sido minimizados, caso o serviço já tivesse sido providenciado. Ou seja, não estava ainda. A CHES alega que a ausência de identificação, aí esse item 16, são os motivos que a Procuradoria recomendou que o processo voltasse lá para a CHES para ela se manifestar, dado que a SFF, de fato, não tinha lido com as inflações anteriores. Isso foi feito e a CHES apenas reiterou seus pedidos de que sejam revistas, etc. Considerando que a ocorrência no sistema interligado levou à perda das cargas de praticamente toda a região nordeste, da carga de toda a região nordeste, provocando dano a uma grande quantidade de pessoas e empresas situadas naquela região, a falha do sistema de auto-restabelecimento das UHL da CHES resultou em demora acentuada na recomposição do sistema, o que caracteriza o elevado potencial ofensivo da inflação. A SFG fixou a dosimetria da multa correspondente a 0,395% do faturamento livre da concessionária, quando o máximo seria 1%. Diante do exposto, do que consta do processo aelistado, vota por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso da CHES, mantendo na íntegra o AI da SFG, que aplicou a penalidade de multa no valor de R$ 7.848.169,19, que deve ser atualizado nos termos da legislação vigente. Eu voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Procamos que a diretoria decidiu conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso interpesso pela CHES contra o auto-inflação, 1011-2012, a SFG. Próximo item. Obrigado.